Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer mais um vídeo de gameplay, dessa vez é um vídeo de gameplay da M4A1 Custom Ártico, mano. E mano, e aí, como é que vocês estão? Belezinha? Tô trazendo aí mais um vídeo de gameplay, dessa vez aqui a Custom Ártico, e véi, vamos lá, eu tô com o papangu do Ninja aí, se apresenta aí, Ninja. E aí? Tô com o Slow também, só que ele tá com o microfone zoado, então ele não vai falar, mas digita aí no chat, Slow, bora, bora. Vai, digita logo, mano. É, digitou já ali, ó. Mas mano, pera aí que o Rafi fecha na base dos cabos aqui, mano. Quero agradecer aqui ao mano Dudu, véi, que foi quem emprestou a conta aí. Véi, vamos jogar aqui, mano. Eu coloquei um naviozinho aqui sem ser de HS, porque mano, ultimamente eu... Ei, deu capacete. Ultimamente eu já tenho jogado navio de HS demais, tá ligado? Vai dar uma variada aí de boa. E vamos lá, véi. Ó o cara lá, bora, dá cara lá, dá cara lá, dá cara lá, dá uma bala na bestia do queixo. Aqui, mentira, mano. Mentira que eu tô meio... E mano, olha o milagre, o meu ping tá 46. Mano, tu é louco, eu com o ping 40... Meu Deus, cara, essa é até mentira, mano. Ping 46, maluco. Tu tá de brincadeira com mim, né? Era pra ter um servidor aqui perto, né? Era de CF. Ei, de rocha, é parte de fazer uma vaquinha pra retar um servidor aqui na Paraíba. Xiii. Ó, mas o... Mas mesmo assim, o crossfire tá lagado. Tô metendo bala aqui só nos caras. Toma. Toma. Ultima bala, sai, sai, sai. Soba aqui. Pode slow, pico, eu vou fazendo fast. Ah, não é porque tu vai se esconder aí, bonitão. Caraca, eu dei um bocado de tira ali no moleque. Tá certo, eu tô... Mano, ó os HP. Agora começou a lagada, começou a lagada, menino. Véi. Toma. Eita, slow na boquinha de granadinha ali, mano. Ele ia se rascar aí, mano. Toma, toma na besta do queixo, pra nunca mais esquecer, mano. Aí não foi na besta do queixo não, mas valeu. Tá certo, mano. Olha na cara do moleque, isso aí, mano. Essa arma é mais, né? Essa arma é muito ruim. Toma. Sabe que ela era boa. Toma. Vai, sai do respawn. Ah, mano. Sai. Mano, tu... É mentira, velho. Eu combando, velho. O cara não sai do respawn, mano. Fazer kill agora essa merda. Eita, deu uma lagada agora. Eita, não lagada não. Os caras que endermem aqui, teletransportando. Sai, mano. Sai, sai, que a gente já pegou... Tá bom demais. Olha os caras ali. Olha o cara. O cara foi mala, viu? Você apareceu ali e pegou todo mundo de lado. Ah, vai pegar de lado muito. Eu tô aqui, meu amigo. Sai. Ó, vou matar um camirinho aqui, ó. Vou matar... Parece um pingo, mano. A mira dessa arma. Que bosta que eu falei. Pera aí, pera aí. Vai, vai, vai. Bora, bora. Bora, cara. Dá cara, vai. Meu Deus. Ô, louco. Isso é um pré ou o quê, mano? Isso é um pré-fair lindo, moleque. Eita, agora desce o dedo. Não desce o dedo. Vê se encaixa aqui o recoil da M4zinha. Calma, calma. Se esconda aqui. Protege pra dar reload. Bora lá. Vem, vem, leque. Pegamos aqui. O outro ali vai subir não. Vai não, mano. Eu não deixo não. Mas tu vai ser corre pra onde? Sem nem... Vai-se embora sem nem falar com o cara. Aham, nem porque vai. Ô, ninja. Eu falo aí, babangu. Pera. Pera não. Não tem isso não, filho. Tá concentrado, é? Sim. Ô, louco, mano. Ô, louco. Atirei ali na cabeça do cara. Que, mano, eu vi sair... Ah, a cabeça balançou. Saiu um miolo e nada. Toma. Toma. Ah, aparece. Ah, o cara não quer. Ó, o outro aqui agora. Vem. Eita, o moleque passou uma facada ali no cara. O outro invadiu na base. Cara, tá na base, maluco. Meu Deus, mano. O outro invadiu na... Ih, sai da... Mano, me tira, velho. Me tira, mano. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Epa. Calma aí, N. Por que pedreira, hein? Não sei não. Vem na mente. Não sei. Tá certo. Ninja fala umas... Pior do que eu pra falar merda, mano. Na moral. Trava uma não. Os caras... Os caras tudo jogam na desarmonia aqui, mano. Toma aí. Sai, mano. Não me vê, não. Isso. Caraca, a granada... Só é granada no meu pé. Só no meu pé. Eu vou tacar uma granada ali, mano. Eu vou tacar uma granada ali. No canto ali. Ali porque eu quero. Ó, lá, olha. E não pega ninguém. Pegou. Quem? E mim. Foi mal, moleque. Eu pulo na goela, ó. Pulo na goela. Eu pulo assim, mano. Comigo não tem... Não tem massagem, não. Tirei o capa... Mano. Tirei o capacete do cara, mano. Ó. O moleque tá subindo ali. Esse gaiatinho. Deixa eu pegar ele pra dar uma bala na bênção do queixo. Ele vai ver. Dá uma bala que ele vai... Caraca, mano. Agora eu comecei a morrer, foi? Comecei a morrer. Ó. Puts. Puts. O outro tá positivo, velho. Eu não. E... Pera aí, pera aí, mano. Ô, Chete. O outro cara tava ali, mano. Ah, rapaz. Mas tu pensa que vai... Ai, meu Deus. Tenho dó do bichinho. Me tá escondendo, pensando que ia me matar. Ai, meu Deus. Tadinho. Como é, NG Inocente. Sabe de nada. Bora lá, bora lá, mano. Chega. Ó, isso, mano. Na moral. CF... Não. Hashtag todos pro CF melhor, porque a situação tá complicada. Então, ó, a merda que Ninja falou, mano. Como é, Ninja? Hashtag... Como é? Não, repeti não. Hashtags todos pro... Eita. Se eu der F11. Ei, tamo em Kikan, né? É. Caraca, mano. Não é defenso, não. Olha isso aí, mano. Eita, falta um voto. Quase que fica. Esse terceiro homem inteiro é tão cabuloso desse. É? Tá certo. Foi na próxima, eu não aviso, não. O moleque... Ô, meu Deus. O moleque levou uma bala pela caixa. Ih! Rapaz, mano. Tu acha que vai pra onde, Lecão? Vai, vai. Vai, bota a cabeça ali, mano. Eu sei que tu tá contado. Olha, toma. Toma. Ah, mano. Pinei tudo. Tudo, mano. Rapaziada, só uma coisa aí, velho. Que muita gente tava perguntando. É, sobre essa minha aqui, o Mark, velho. Muita gente tava... É... Como... Como... Onde é que baixava? Fazer os bagulhos... Mano. Tudo no meu vídeo eu deixo na descrição, mano. Pode procurar aí na descrição que você vai achar aqui o Mark China, mano. É só baixar aí. E muita gente pergunta... Opa! Granadinha! Toma, cava safado! Toma na bênção do queixo de granada. E, mano... É só você baixar e instalar. Foi isso que eu fiz aqui. Muita gente fala que não consegue deixar do mesmo jeito que a minha. Mas eu não sei por que é. Mas... Foi desse jeito que eu fiz. Ô, louco! Ô, louco! Quanto que eu fiz na cabeça desse leque. Mano, essa pistola é rápida pra dar o reload. E agora o... O... Como que fala? O spread dela é diferente, mano. É estranhão. Olha... M4 é... Esse M4 é boazinho, mano. Tô gostando, na moral mesmo. Caraca, tô muito... Tô muito legado. E olha que depois que o CF... Começou esses bagulho de capacete e colete. Eu, pra achar um M4 legal agora, mano... Achar um M4 boa, tá difícil. Olha isso. Olha o ninja reclamando. Ninja... Quando ele tá no vídeo, mano... Não, olha o meu pink e olha o seu. Não, não. Pera aí. Pera aí. Não, calma. Não, não ia falar melhor, não. Ó, vá pra melhor. Tô legado. Ó, mano. Eu vou explicar como é o ninja reclamando no vídeo. Ele faz... Ele se controla, tá ligado? Agora, meu irmão... Na vida real... Isso é um merda! Dá uma pancada na mesa, faz no seu queixo. Mano, você ninja jogando é uma resenha, moleque. É uma resenha. Que negue não tem ping 23, FPS 23, ping 130. FPS 23, ping 130? É isso aí. Tô jogando sim. Se quiser prank, ele põe a moto. Prank? É, eu quero uma prank, 10 points. Eu quero uma prank. Vai, lecão. Dá a cara. Ó. Caraca. Toma aí, ó. Toma aí, ó. E esse moleque aqui? Quer embaçar, é? Vai, mano. Três balas, mano. Essa custa não tá acabando a bala rápido demais, mano. Toma aí. Caraca, eu atirei na cabeça desse... Na moral, o cara tá na porta ali, velho. Ninguém mata aquele cara. Ô, louco, tá começando a ficar invisível. Mano. Aqui também. Tá ficando invisível, azar. Tá ficando até invisível. Pô, o negócio tá... Tá desenvolvido, hein. A mim é invisível agora. Me tira, mano. Não, eu ia dar um tiro tão bonito na cabeça desse leque. Ele, meu Deus, ia ficar sem cabeça. Na moral mesmo. Na moral, tá muito leque. Ô, louco, eu tô atirando. Eu tô atirando vento, tá ligado? Tô atirando vento, ó. Mano, ó, que bug. Que bug, mano. Eu tô atirando vento na moral mesmo. Ah, mano. Mentira, velho. Mentira. Eu vou tacar uma granada lá agora, mano. Quase que me mata. Se o cara não me matasse, quem me matasse era tu. Eu nem taquei... Aí, mente. Vixe, eu nem tinha tachado a granada ainda. Tá certo. Eu não tinha tachado a granada não, velho. Mentira, velho. Mentira. Rapaziada, vai chegando aí no final, mano. Olha, se liga aí, ó. 33 segundos. Então, mano. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho maroto. Se você quiser que eu continue trazendo gameplays com armas assim, tá ligado? Armas de mercado negro. É só deixar teu like que vai me ajudar muito. Outra coisa, velho. Compartilha esse vídeo pra um coleguinha teu. Manda esse noob jogando aqui, mano. Com a custom art, velho. Manda lá que eu garanto que ele vai dar pelo menos uma olhada, beleza? Mano, me segue no Facebook e no Twitter. Curta minha página lá no Facebook. Me segue no Twitter aí. Eu já falei isso duas vezes. Não sei porquê. Mas é isso aí. Despede aí, ninja. Valeu, galera. Despede slow. Logo, slow. Logo, slow. E é isso aí, rapaziada. Falou. Fui. Valeu, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho